Galera, antes de começar o vídeo vamos para o desafio do like E o desafio do like de hoje é o desafio dos mini papéis Aqui temos 5 mini papéis, galera E em um deles tem escrito like E o resto tá tudo em branco Antes que eu encontre o papel do like, você tem que deixar o que? O like Então vamos lá, vou ser bem rápido, 3, 2, 1, valendo Aqui Nada Aqui Nada Aqui Opa, opa, like Quem conseguiu deixar o like, antes que eu encontrasse o papel do like Comenta like do mini papel E o desafio do velhote de hoje é Qual foi a cor do quarto Balão de gel Que eu colorei, preste bastante atenção e vamos lá Galera Velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo Super satisfatório Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu no meu outro canal É só procurar Velhote Tia Graça Que vocês encontram o meu canal junto com minha mãe Que a gente grava vários vídeos super legais E para a galera que gosta de jogos Tem o meu canal que se chama Joga Velhote Todo dia tem vídeo novo de jogos Então se inscrevam lá Joga Velhote rumo a 800 mil inscritos E para a galera que quer me seguir no Instagram É só procurar Velhote do Youtube Que você encontra o meu Instagram Lá E pode acompanhar mais da minha vida Ok? E hoje temos aqui galera Vários balões transparentes de gel E o que nós iremos usar para colorir? O que? O que? O que? Seringas de corante E aí? Será que vai dar um efeito legal? E depois a gente ainda vai cortar Depois de ter colorido Vamos lá? Vamos para a primeira Então vamos começar com o primeiro balão transparente de gel Aqui ó Tem gel transparente E vamos começar a colorir Certo? Vou pegar aqui Aqui Vamos lá Colocar todo o gel Certo? Agora Vamos ver como ficou E colorir todo aqui E agora Vamos cortar Para ver como que ficou Aqui ainda está um pouco Deixa eu misturar Olha isso E agora Vou pegar aqui o resultado final foi esse agora vamos para a próxima ok, vamos para o segundo que dessa vez é o corante rosa vamos lá aqui quase não dá para ver mas se a gente apertar assim vai colorindo certo, agora vamos cortar e o resultado foi esse daqui do nosso gel agora vamos para a terceira próximo balão de gel temos aqui corante verde vamos lá aqui ok agora vamos misturar agora Agora vamos para a parte mais satisfatória que é cortar. Então, o gel verde ficou assim, agora vamos para o próximo. Certo, agora a próxima cor é amarela. Vamos lá? Galera, eu vou tentar apertar um pouco mais para vocês verem o corante entrando. Certo. Agora vamos misturar. Já está bom, né? Agora, vou cortar aqui. O gel amarelo ficou assim. Agora vamos para a última cor. E para finalizar, nossa última cor é o laranja. Vamos lá? Vou pular o laranja aqui. Ok. E agora? Ok. Certo. Agora, para finalizar, vamos cortar aqui. Vamos lá. Ok. E o resultado final foi esse gel laranja E espero que vocês tenham gostado desse vídeo satisfatório Não se esqueçam de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho E é isso galera, um abraço e tchau!